Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal de curiosidades do mundo de One Piece, quem sabe teorias e até mesmo coisas canônicas. Que papo é esse do Akainu ter uma filha dentro da série que acabou de ser canonizada? Bom, por que não? Eu fui pedir pro Kaique, que é o desenhista aqui do canal, fazer uma arte do Akainu com a filha dele. Ele falou, quer que eu coloque o Akainu abraçando? Ela falou, pô, o Akainu abraçar alguém não dá, né? O Akainu só abraçou o Ace e não deu muito certo. Eu coloco o Kobe, ele já se ajoelhando e pedindo desculpa, é essa arte que eu quero. Olha só galera, que papo é esse de ter um personagem novo que acabou de se tornar filha do Akainu? Surgiu com a personagem Ribari, capítulo 1061, personagem nova, inédita, faz parte da Sword e parece ter uma conexão a mais ali com o Kobe. Porque estava ao lado do Heumepo implorando, pedindo ajuda pra irem salvar o Kobe lá do Barba Negra. Pode ser que essa personagem já tenha uma paixonite, né? Então o Odin seriu essa personagem completamente nova e isso acabou gerando uma discussão pra lá de interessante que vocês vão entender como surgiu esse papo de Akainu ter uma filha. Quem descobriu isso foi o Sandman. O Sandman, ele é um japonês que ele traduz coisas aqui para o ocidente. E por conta de ser um japonês natural, ele consegue pegar nuances na tradução que acabam se perdendo, especialmente nas traduções oficiais. Sim, sabe aquela fala do Kaido pro Luffy de quanto mais ele ri, mais algo acontece? Eu trouxe aqui pra vocês, foi o Sandman que acabou descobrindo isso. A tradução oficial da Viz em inglês não colocou esse trecho na fala. Em português, obviamente também não traduziu isso e acabou se perdendo. Então ele foi o cara que descobriu sobre a fala do Kaido, falando pro Luffy quanto mais ele ri, mais ele fica poderoso. Isso acabou até se confirmando, vocês viram nos capítulos extras do Road to Left Tail. Então ele pega todas essas nuances que se perdem na tradução. E aconteceu algo exatamente igual aqui no capítulo 1061 com essa personagem Ribari. O que acontece? O que o Sandman achou aqui? Vamos lá galera, no último capítulo, o estilo de fala japonês de Ribari é inevitavelmente perdido na tradução. É chamado de dialeto de Hiroshima e ela usa o mesmo que o Akainu. Considerando que apenas esses dois personagens falam esse dialeto em One Piece, Oda pode estar sugerindo que Ribari é filha de Akainu ou algo assim. Olha que coisa legal galera, parece que existe uma conexão entre esses dois personagens. O que é o dialeto de Hiroshima? É bem simples, o Japão também tem seus sotaques e dialetos. Um exemplo, você mineiro, você fala o Aissô ou quem é mais lá de cima do norte fala Oxente ou quem é lá do sul fala Tchê. São dialetos específicos de cada região do Brasil, não é verdade? No Japão existe a mesma coisa, existem esses dialetos para cada uma das prefeituras, porque o Japão é dividido em prefeituras. E o dialeto de Hiroshima é usado pelo Akainu aqui no mundo, The One Piece e essa outra personagem Ribari é a única que também utilizou o mesmo dialeto. Olha, se tiver uma conexão mesmo entre Ribari e Akainu, isso pode acabar respondendo algumas questões que ficam no ar. Por que o Akainu tolerou o Kobe após a guerra de Marniford? Se lembram daquela afronta que ele fez, ele acabou sendo salvo pelo Shanks, um pirata, coisa que o Akainu mais odeia na sua vida. Mas por que ele tolerou o Kobe após isso? Será que o Sengoku e o Garp vieram a intervir? O Akainu se tornou um albinante de frota, ele poderia ter tornado a vida do Kobe um inferno na marinha? Ou será que ele esqueceu? Nem ligava para isso. Mas se o Kobe tiver uma relação de proximidade aí com a Ribari, que é filha do Akainu, vamos chamar assim por enquanto. Talvez ela tivesse falado, ó pai, deixa ele quieto ali, que ele está se tornando o herói da marinha. Pode ser por isso que o Akainu tolera o Kobe, toda aquela afronta que ele fez. É curioso, é uma conexão legal, não dá para descartar. Mas assim, Ribari não necessariamente precisa ser filha do Akainu, ela pode ser da mesma ilha, pode ser uma marinheira que se inspirou ao ver o Akainu se tornando novo almirante de frota. Se lembrem que o Akainu, ele é um personagem meio estranho, né? Se você retirar aquela cena de Ohara, dele matando o navio dos sobreviventes, ele chacinando as pessoas. Se você tirar essa parte, deixar a guerra de Marineford, ele sairia como uma espécie de herói da marinha também. Então eu não sei o quanto os marinheiros conhecem a fundo a história do Akainu, principalmente ali em Ohara, se aquilo foi uma operação secreta, se se espalhou ou não. Se for somente por Marineford, ele pode ter essa fachada de herói e ter inspirado aí novos marinheiros. Ribari pode ser alguém da sua ilha que usa o mesmo dialeto, porque vocês sabem que existe isso em One Piece. Próprio Uano tem o Degozaru e outros trejeitos usados ali pelos samurais. Pode ser que Ribari se inspirou, é da mesma ilha, mas também pode ter uma conexão familiar, considerando que o Oda está inserindo o filho de personagem. Para quê? Para preparar para o Tio Piece, que é a continuação. Vai ter o Buffy, que é o filho do Luffy, continuando a jornada. Então vai ter a Ribari, que é filha do Akainu, vai ser a almirante de frota, vai ter essa continuação. Pode anotar aí, Tio Piece. Pode ser da mesma ilha, tá galera? Não necessariamente tem um vínculo sanguíneo, mas pode ser uma personagem que foi inspirada. Lembrem que ela é da Sword. A Akainu surgiu nessa história de capa aí, muito legal, muito misteriosa, com uma tatuagem de uma espada no seu braço. Sabia disso? Já tinha rotado isso aí? Legal, né? Esse segredo aí. Por que ele tem uma tatuagem da Sword no seu braço? Pode ser que o Akainu demonstre muito mais do que conhecemos sobre ele. O Oda, geralmente, para vilões, ele desenvolve muito bem. Ele não chega e fala, olha, esse personagem, ele é mau. Não, ele tem que ter um motivo para ser dessa forma. É só ver o Orochi, né? O Orochi teve uma história de fundo bem construída, de por que ele é esse personagem tão desprezível atualmente. O Akainu, de repente, tem uma história a mais. Mas, Hiroshima, o seu dialeto pode ter algo a ver com as explosões que ocorreram no mundo real, lá na ilha. Vocês sabem que foi lá que caiu uma das bombas atômicas. Pode ter algo relacionado? Bom, o Akainu, ele apareceu como alguém, parece um órfão ali desde criança, já com cara, com uma raiva. Pode ser que piratas tenham matado a sua família. Pode ter sido os Rocks. Pode ser isso que inspirou o seu grande ódio e fez surgir a sua justiça absoluta. Muito legal isso aí que foi descoberto, então, nas nuances das traduções. Só pra vocês se situarem, como é que fica, o que o dialeto de Hiroshima muda em alguns pontos. Geralmente, quando se chama alguém de velho no japonês, se chama de Orochi. Só que o Akainu, ele usa o Ashi, que é uma palavra diferente, um pronome que é usado lá em Hiroshima. E o Ashi pode ser usado pra qualquer tipo de idade. Talvez usar o Boku pra jovem ou o Ore de velho, usa o Ashi, que serve pra tudo. É a mesma coisa de você chamar alguém de velho aqui no Brasil, todo mundo conhece. Ou você falar que é o Peter do E-Nerd. Fala, e aí, Peter do E-Nerd? É uma coisa que velho. É mais ou menos isso, entendeu, galera? Então, são os pronomes diferentes. Eu acho legal. Agora, você tem que saber também por que o Akainu usa esse dialeto de Hiroshima. Tem uma explicação. E é aí que eu gosto da construção do mundo de One Piece. Todos os almirantes do mundo de One Piece, eles são baseados em atores reais lá do Japão. E o Odo, ele adicionou características únicas dos atores que vão além da sua aparência. Um exemplo recente é o Hyokugiu, o almirante Green Bull ou Aramaki, com a sua tatuagem. Você sabe o que significa aquela tatuagem que tem um kanji escrito duplo suicídio do Rio da Morte? Aquilo é, na verdade, uma música cantada pelo ator Yoshio Harada, chamada Shinjuku. Shinjuku, muito legal, né? E como o Akainu também foi baseado em um ator, o ator Bunta Sugawara, muito famoso no Japão. O Bunta Sugawara, galera, ele não é de Hiroshima, só que ele atuou em muitos filmes da Yakuza. Inclusive, você pode até ver nessa capa também, tem o Akainu com uma tatuagem que lembra bastante, né? Aquelas tatuagens da Yakuza. Então, o Bunta Sugawara, ele atuou em muitos filmes da Yakuza. E usou, nas suas atuações, o dialeto de Hiroshima nos seus papéis, quando fez filmes da Yakuza. Então, como a maioria dos filmes da velha escola da Yakuza tinham o dialeto de Hiroshima, pra dar esse tom mais de gírias, né? Utilizado. O Bunta Sugawara usava bastante nos seus papéis. E o dialeto de Hiroshima vem diretamente desses filmes da Yakuza. Acabou até se tornando uma espécie de arquétipo. E é por isso que o Akainu também usa dentro da série The One Piece. Muito legal. Pequenas linhas adicionadas na construção do personagem que enriquecem muito o mundo The One Piece. Akainu está longe de ser o personagem favorito das pessoas. Mas, mesmo assim, é um personagem que tem essas linhas de construção muito interessantes. Por que o dialeto de Hiroshima? Por que o ator Bunta Sugawara usava esse dialeto nos seus papéis referentes à Yakuza? Bom, o Akainu pode ter uma conexão direta com a Yakuza, visto que ele tem essa tatuagem. Ou ele tem a tatuagem da Sword também. Por que não? Não é. Deu ano. Vimos que ele ficou meio receoso de mandar alguém pra combater os samurais. Não acho que nenhum dos almirantes vai acabar sendo. Apesar do Fujitora ser muito legal ter uma conexão com o ano. Tem que explicar também por que o Fujitora se cegou, não é verdade? Tem que ter essas construções aí que eu espero que o Oda explore um pouco mais sobre os almirantes. Por que eles são dessa forma o que aconteceu com eles? E Ribari, é filha do Akainu? É da mesma ilha? Qual você acha que é a conexão sobre Oda utilizar o mesmo dialeto para os dois personagens? Será que ela foi inspirada pelo Akainu? Ou tem um vínculo sanguíneo? Qual a sua ideia sobre isso? Deixe seus comentários aqui embaixo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de curiosidades. E se gostou e quiser mais vídeos com esse, então deixa um like para eu saber. É isso, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.